Bom dia, bom dia, Deus abençoe muito você, sua casa e sua família, Deus abençoe, hoje é domingo minha gente, é dia do Senhor, dia de descanso, lazer, família, mas é dia do Senhor minha gente, hoje temos motivo a mais para participarmos de nossa igreja, de nossa paróquia, de nossa comunidade, nesse domingo, porque hoje minha gente, é dia de Pentecostes, dia de celebrar a descida do Espírito Santo sobre todos nós, sobre a igreja, a grande efusão dos dons do Espírito Santo, então venha conosco, participe aí da sua comunidade, celebre Pentecostes no dia do Senhor, e nesse dia tão especial, quero convidar você para se inscrever no canal, dia de Pentecostes, vamos dar esse Espírito Santo para as pessoas também, quando a gente dá um joinha, um like, um comentário, isso é importante, porque a gente leva o Espírito Santo através da palavra do Senhor, viu? Então agora abra o seu coraçãozinho nesse dia tão especial, porque juntos queremos ouvir e meditar a palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, e pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me amou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhe serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhe serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, essa passagem de João 20, de 19 a 23, é crucial para entender o início da missão da igreja, após a ressurreição de Jesus. Mas é importante notar que esta cena, minha gente, presta atenção, acontece no mesmo dia da ressurreição de Jesus, não no Pentecostes, que é relatado em Atos dos Apóstolos, cerca de 50 dias após a Páscoa. No entanto, esse trecho de João mostra Jesus, conferindo o Espírito Santo aos discípulos, uma ação que prefigura e prepara para o evento de Pentecostes. Os discípulos estão reunidos em um local fechado, com medo das represálias dos líderes judeus, após a crucificação de Jesus. A aparição repentina de Jesus ressuscitado, apesar das portas trancadas, destaca sua natureza glorificada e a superação das limitações físicas. Jesus inicia e reitera a saudação de a paz esteja convosco. Isso não é apenas um cumprimento, é uma declaração da nova realidade de paz e reconciliação que sua ressurreição trouxe entre Deus e a humanidade. Ao mostrar suas mãos e lado, Jesus confirma sua identidade e realidade de sua ressurreição. Isso também serve como uma prova poderosa da extensão de seu amor e sacrifício pelos discípulos. Jesus envia seus discípulos da mesma forma que o Pai o enviou. Esse envio é um mandato missionário que comissiona a continuar a obra que ele iniciou, espalhando a mensagem do Evangelho. O ato de soprar sobre os discípulos é uma reminiscência da criação do homem em Gênesis, simbolizando uma nova criação. Jesus confere o Espírito Santo a eles, capacitando-os para a missão e para a vida na nova aliança. A autoridade dada aos discípulos para perdoar ou reter pecados, reflete um novo papel da comunidade de cristãos em mediar a presença e o perdão de Deus no mundo. Isso não importa e não implica, aliás, isso não implica um poder arbitrário sobre o perdão, mas a responsabilidade de proclamar a libertação do pecado através de Jesus e advertir sobre as consequências da rejeição do Evangelho. Esse trecho, portanto, minha gente, destaca a continuidade do ministério de Jesus através de seus discípulos, capacitados pelo Espírito Santo, para trazer reconciliação e paz ao mundo. Amém? E no dia de Pentecostes, é claro que eu quero convidar você a segurar bem firme o copo d'água, porque lá do céu sobre ele e sobre você, é claro, vamos invocar uma benção muito especial. Senhor Deus de infinita bondade e misericórdia, mais uma vez queremos te louvar e te bendezer por essa alegria de ter escutado, meditado o teu Evangelho, a tua palavra, Senhor. Mas agora invocamos a benção sobre esta água tão limpa, pura e transparente. Dignar e o Senhor abençoar-lhe que ao tomar desta água desça sobre cada filho e cada filha, em especial esses que nos acompanham, toda a benção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água, Deus abençoe você. E não esqueça, compartilhe esse vídeo, alguém está precisando e esperando. Deus abençoe.